Bom pessoal, nós estamos agora para encerrar esta noite com chave de ouro. Nós estamos aqui com a presença dele, que foi vereador, presidente da Câmara nos quatro anos de 2005, 2008, de 2008 a 2012. E ele teve mais de 200 projetos e teve uma coisa inédita. Ele trouxe a Câmara Mirim, que é referência internacional. Estou falando de 15.500, Nadiello Rocha. Boa noite, Nadiello. Boa noite, com certeza foi um trabalho muito bacana que a gente fez, recorde de projeto aprovado na história da cidade. Primeiro vereador da história nascido nessa cidade e também primeiro presidente nascido aqui. E agora nós estamos de volta, eu e o veinho Quintão. Nós vamos voltar para poder cuidar de novo, não só do legislativo, como auxiliar o prefeito nos trabalhos a serem realizados para resgatar a Ipatinga de novo. Emprego, renda e acima de tudo cuidar da saúde desse povo. Então, Quintão vai precisar de um legislativo forte e nós vamos assim fazê-lo para que Ipatinga possa sorrir de novo. Nadiello, você já começou a falar e fazer a pergunta que já começou a falar sobre o que você irá fazer. Tem algum ponto-chave disso tudo que você fala, o que o Rocha, que o Nadiello é Rocha, em que além de ajudar a governar o nosso, o atual, o futuro prefeito Sebastião Guintão, se assim ele ganhar as eleições, o que é o ponto forte sua na gestão como vereador? Bom, primeiro eu não tenho dúvida que Sebastião Guintão vai ganhar a eleição. Se Deus quiser, não tenho essa dúvida. Nós também estamos trabalhando muito, de outurnamente, para também termos êxito e também vencermos como vereador. Mas a convicção que nós temos mesmo é que nós vamos legislar, que nós vamos fiscalizar, que nós vamos representar o povo de Ipatinga. E Ipatinga vai ter de novo uma porta aberta dentro do legislativo para poder representar vocês. Obrigado, Dom Landiello. Um abraço. 15, 500. Prefeito é 15. Vereador é outros 500. É 15, 500. Tá certo. Nós vamos falar agora com o vice-prefeito e ele vai falar para a gente agora a questão que está rolando na rua e tudo. E vamos ouvir também de Sebastião Guintão. Obrigado, Dom Landiello. A mensagem do 15, a mensagem do Quintão, que é o único que tem condição hoje de restabelecer essa cidade no nível superior. Está a restabelecer com uma boa saúde, um bom esporte, com a melhor educação, resolvendo os problemas do transporte que já estão ficando graves. E vamos então buscar, junto com o povo, conversando nas praças com o povo, vamos buscar as melhores opções para que esse povo seja muito mais feliz. Bom, nós estamos já na reta final. Falta nove dias, dez no máximo, né? E o senhor quer dizer agora a respeito do povo tomar cuidado com falsas informações, é isso? Precisamos sim de ter esse cuidado, porque nas últimas horas já vem falando do Quintão há muito tempo. Tudo que fala contra, o Quintão sobe mais. Agora vão falar muito mais, porque está na reta final, eles vão jogar as últimas cartadas. É a cartada dos mentirosos, é a cartada daqueles que já perderam, que estão desesperados, mas nós temos tranquilidade. Vamos continuar o nosso trabalho, pedindo a Deus que dê suporte a nós e também coloque a verdade no coração dessas pessoas, porque nós precisamos, na verdade, hoje, é de buscar a paz, de buscar, através do poder do amor, um melhor caminho para a Ipatinga. Assim é que nós poderemos conviver melhor. Queremos conviver aqui com as pessoas que são do nosso lado, com as pessoas que são contrárias a nós, porque a cidade de Ipatinga, precisamos de todos, precisamos de conviver com todos. Não teremos adversários depois que nós assumirmos a prefeitura de Ipatinga. Nós teremos, sim, grandes colaboradores. E eu tenho certeza, aqueles que gostam de Ipatinga virão para colaborar, virão para ajudar a nós, no sentido de fazermos um governo bom, bom para o povo, bom para os pobres, bom para as crianças, bom para aqueles que estudam, para aqueles que necessitam de saúde, para aqueles que necessitam de um esporte capaz de dar a eles a melhor potencialidade física. Obrigado, doutor Gerson. Nós vamos falar agora, tentar pegar agora o candidato a prefeito, Sebastião Quintão, aqui na telinha da ATV do Povo. Bom, pessoal, a gente vai encerrando agradecendo você que está aí com a gente. Não esqueça de compartilhar, comentar à vontade esse vídeo. Amanhã, se Deus permitir, nós da ATV do Povo vamos estar ali no comício do Barra Esperança, acompanhando mais uma jornada rumo às eleições 2016. Deixe aqui o seu like e a sua inscrição se você ainda não se inscreveu. É, obviamente, nós estamos num momento eleitoral, a ATV do Povo não poderia deixar de fazer a sua contribuição para melhorar, ou seja, para dar oportunidade a você eleitor que está decidido e os que ainda não se decidiram. E por falar nisso, nós queremos deixar aí o espaço aberto. Tentamos entrar em contato já com o candidato Daniel Cristiano, o candidato Robson Aires, a candidata Cecília, o candidato Eduardo Figueiredo. Enfim, tentamos falar com eles, mas infelizmente, até o presente momento, nós não conseguimos êxito, não logramos êxito em falar com eles. Mas está aberto, vocês podem mandar um e-mail para nós, a sucessoria de comunicação, pode mandar um e-mail e nos avisar que a gente vai estar lá, fazer cobertura, porque a ATV do Povo, ela é do povo. Tá certo? Obrigado a todos. Uma ótima noite. A ATV do Povo, a gente se encontra aqui.